E aí galera, beleza? Eu sou o fundador da Subdiscos, me chamo Chyna, para quem não me conhece, atuo como baixista das bandas Capa Preta, Exclusão Social, Geração Final. Então, eu vim aqui para dar uma grande notícia para vocês. A Subdiscos é um selo fonográfico focado na produção de fonogramas, registro de músicas, assessoria de imprensa, até hoje a maioria praticamente free, assessoria de imprensa gratuita para as bandas. A gente faz outros trabalhos de produção, confecção de arte, a gente manda prensar os fonogramas, a duplicação de CDs, a distribuição física, digital, no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas digital, Google Play, iPhone, todas as plataformas de stream, a gente está atuando. Mas a grande notícia que eu vim te dar é a seguinte, agora a Subdiscos tem um estúdio próprio, onde a gente vai conseguir controlar o processo, desde o ensaio, conhecer as bandas, trocar ideia com as bandas, a gente vai poder fazer as nossas entrevistas no estúdio, um estúdio de gravação e em breve a gente está adequando ensaios e em breve a gente está adequando para gravações também, para que a gente possa ter esse processo todo do início ao fim. Da gravação, a produção, a mixagem, a equalização, a masterização e a finalização sendo prensada lá na fábrica e a pós-produção sendo distribuída para o mundo. Esse é o grande sonho sendo realizado, o sonho coletivo. Então, a partir de hoje, você já pode entrar em contato pelos canais Facebook, subcoletivo, você que está nos grupos de WhatsApp, que a gente participa, que eu participo, bombástico. Primeiro ensaio, uma hora grátis. Certo? Está valendo? Nós estamos reativando a oficina sonora. Subdiscos agora é uma gravadora, é recorde, subdiscos, recordes. Não é mais só distribuição e produção de fonograma. Agora também nós temos a parte da gravação. Hoje a gente começa a sonhar e começamos a nos tornar livres. Fiquem com a gente, curte o canal, compartilha, liga, vou colocar o número aí na tela, agenda teu ensaio, primeira hora eu garanto que é grátis.